Conquistar a medalha de ouro e bronze em Lima, para mim foi um feito muito grande, né, que eu fui com o objetivo. Na minha prova principal, que é o lançamento de disco, saí com a dourada, né, e Deus me abençoar com as duas de bronze, já fechou com chave de ouro bronze, né. Eu consegui ela, foi o último lançamento e não tinha como perder ela mais, falei, já é minha, aí é só chorar e agradecer a Deus. E quando eu subi no pódio, eu ouvi o hino nacional, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu passei, né, durante esses quatro anos para chegar lá, de todos os treinos, de todos os esforços, de tudo, valeu a pena. E eu fazia tudo de novo para ter aquele sabor de subir no pódio e ouvir o hino nacional. Esse espaço aqui veio acrescentar na minha vida como atleta, como pessoa também, né, e eu só tenho que agradecer. Eu treino aqui no CT de segunda a sábado, eu chego aqui nove e meia e saio só uma hora. Eu estou treinando aqui tem mais ou menos dois a três anos. Antes de vir para a pista, eu corro, eu faço 30 minutos. Aí eu tenho o meu guia que me ajuda, que é o Adriano. Tenho o meu treinador, eu falo que eu sou abençoada com esses anjos que me ajudam, né. E a gente faz a parte técnica e depois a parte de força. É um dos melhores lugares que tem aqui em BH para a gente treinar. Tudo que tem aqui eu vou encontrar no mundo todo, tipo o setor, a gaiola. Eu não preciso ter a dor de cabeça de conseguir o meu material, porque é que eles fornecem o material para a gente treinar. Fora assim, ó, psicólogo, que me ajudou bastante, né, porque não adianta a gente estar bem fisicamente. A gente pode perder para a gente mesmo, psicologicamente, dentro de uma prova, né. Nutricionista, a gente tem aqui fisioterapeutas. Então assim, aqui eu sou bem amparada em tudo que eu preciso. Eu acho que foi uma competição que eu saí bem satisfeita. Eu saí com aquele gosto de dever cumprido. Cada um que trabalha aqui no CTE faz parte, tem um pedacinho dessa medalha, né. Se não fosse esse espaço aqui, talvez eu não estaria com essa medalha no peito. Música 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 Música